Empório Santo Inês. Gosta da linha de imóveis rústico? Então você vai adorar esse local porque é pronta entrega. Mesa, cadeira, armário mineiro, peça de decoração. Gente, é muito legal fazer visita nesse local e já leva na hora no seu carro. Bacana, né? Vou te dar exemplo. Não sei se vai caber no carro, mas você pode mandar entregar uma mesa como essa. Olha que madeira bonita. Mesa de 2 metros. Ó, R$ 1.399. 10 parcelas de R$ 170,00. Você compra a mesa. E olha que graça pra você decorar. R$ 139,00. A melancia ou a banana, R$ 10,16. Armário mineiro. Tem que ter armário mineiro em promoção. Aqui, ó. R$ 1.399,00 ou 10 parcelas de R$ 158,00. Aí tem acessórios, tem paneleiro, tem fruteira. Gente, vamos passear aqui na loja e com certeza você vai decorar sua área gourmet e sua casa aqui no Empório Santo Inês. Fica na estrada Santo Inês. Quilômetro 15,5, tá próximo ao condomínio Salsalito. WhatsApp. É o 991272639. Tudo à pronta entrega.